Esse campo nos deu tudo. Temos que salvá-lo. Tem tudo pra ser uma estrela na Europa. Não jogue isso fora. Gabo já esqueceu de álamo seco. Ele não faz ideia do que é melhor pra todos nós. Gabo, por favor, o campo já tá perdido. Aceita isso. Não perde o seu futuro também. Chegou a hora de deixar tudo em campo. O jogo mais importante das nossas vidas. Às vezes na vida você tem que tomar decisões difíceis. E uma oportunidade como essa não aparece todos os dias. Que chova, talento e nada mais! Onze últimos episódios. De segunda a sexta, seis da tarde. Tchau!